Quem sabe que é o domingo? Vai comigo assim! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu 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 E você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Você se esqueceu Aí, meu Deus do céu, vambora Aí é sucesso, hein? É isso aí, amigo! Nesta longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escolheram E o final é a corrida de ser campeão Aí é moda, né? É paixão pra mais de que nome! Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou E a gente pra viver Foi o seu E o final é o seu Já chegou Oh, delícia! Obrigado.